É, e nesta primeira etapa pode sacar apenas quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. Dá uma olhada no restante do cronograma. Os próximos beneficiários nascidos em março, abril e maio vão poder sacar as quantias no dia 10 de abril. Os aniversariantes em junho, julho e agosto no dia 12 de maio. Já os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro vão poder sacar no dia 16 de junho. Os nascidos em dezembro terão acesso aos saques no dia 14 de julho.